Estamos aqui com Beto Ribeiro, candidato a presidente do PT de Alendeu. Beto Ribeiro, o Partido dos Trabalhadores está realizando o PED, que é um processo de eleição direta interna da agremiação. Você é candidato único a presidente do PT de Alendeu. Mas como é que está essa organização do PED de Alendeu e também faz o quadro dos candidatos do Pará e do Brasil? Como é que está esse processo? Primeiramente, gostaria de agradecer, mais uma vez, estar aqui no canal, nessa rede social Alendeu em Debate, que leva informação e credibilidade para todo o Estado do Pará. Agradecer ao Rui, esse jornalista que sempre lutou a favor dos menos favorecidos nesse Brasil. Então, Rui, o PT está nesse processo de eleição. A eleição do partido será dia 10 de novembro, aqui em Alendeu, em todo o país. Você sabe que o PT é o único partido no Brasil que faz eleições diretas. Então, nós temos, dia 10, nós vamos eleger o presidente municipal de Alendeu, de todos os municípios do Brasil. Vamos eleger todos os presidentes estaduais no país e vamos eleger o presidente nacional. Aqui em Alendeu, pela primeira vez, nós conseguimos chegar a um debate fantástico. Um debate de pessoas que querem construir esse município, de pessoas que querem, de fato, fazer com que Alendeu se torne um município grande, um município que venha a ter uma gestão com participação popular, uma gestão de qualidade para poder servir o povo de Alendeu. Então, nós conseguimos fazer um debate com todas as forças políticas do PT de Alendeu e conseguimos chegar a um consenso. Pela primeira vez, Rui, nós temos um único candidato a presidente para a eleição do dia 10, que é o meu nome, Beto Ribeiro, estou colocado para o único candidato, e nós temos uma única chapa disputando essa eleição dia 10. Então, nós conseguimos confluir todas as ideias, todos os projetos dos agrupamentos políticos do PT, conseguimos confluir num debate único para o PT, para o crescimento do PT, para o fortalecimento do PT. E aí eu queria aqui convocar toda a militância do PT, toda a nossa companheirada, nós temos companheiros hoje em todos os bairros, em todos os conjuntos deste município. Nós temos militantes hoje filiados, nós temos hoje 3.520 filiados do PT em toda a região, em todo o município de Alendeu. Nós gostaríamos de estar convocando, conclamando essa militância, dizer para vocês que venha conosco, venha participar desse momento, que é o momento único da história do PT de Alendeu. É o momento que nós estamos rearticulando o partido, nós estamos readecuando a direção do partido para o grande embate que nós vamos ter nas eleições de 2014 e nas eleições de 2016. Nós estamos no processo da eleição de 2016 e com isso nós vamos construir esse grande momento na história do PT. O PT ganhou o governo do Estado, ele ganhou a presidência, ganhou vários municípios, cresceu. Aqui Alendeu há uma queixa, que o PT nunca conseguiu se consolidar contra a alternativa de poder municipal. as pessoas vêem o PT, o partido das pesquisas é o mais e mais, mas aqui Alendeu, basicamente, o PT sempre teve o papel de coadjuvante. Ele sempre está apoiando, nunca fez a disputa de ganhar a eleição. Qual é o problema? Você que é candidato, o que você detecta em relação a isso? Rui, primeiro eu gostaria de dizer que nós já construímos um momento único na história de Alendeu e temos uma participação em todos os últimos processos eleitorais nós participamos e participamos de forma qualificada. Primeiro que em 96 nós elegimos, na coligação com o PDT, nós elegimos quatro vereadores. E daí para cá o partido, em todas as eleições, nós conseguimos pontuar, conseguimos ter uma vaga na Câmara Municipal de Alendeu. E o último agora, nós temos o vereador Clay Alves que está assumindo esse papel do partido na Câmara Municipal. Nós temos outro fator que é interessante. Inclusive gostaria de dizer que o PT elege vereador em Alendeu discutando uma chapa única, uma chapa não coligada no proporcional. Então nós lançamos chapa única do PT e nós conseguimos sozinhos ter voto suficiente para poder eleger um vereador. Outro ponto que eu gostaria de colocar é que já lá em 96 nós chegamos em segundo lugar na disputa naquele momento com o Manuel Pioneiro que era o primeiro mandato dele, em Alendeu. Nós chegamos em segundo lugar. E todas as vezes que o PT lança candidato a prefeito e aí é boa que se diga que sozinho, sem obrigação, a gente consegue chegar a mais de 6% da votação do município. Então isso não é para qualquer partido. Isso não é para qualquer agrupamento político. E o PT em Alendeu, com todos os problemas que nós temos, nós conseguimos chegar a esse patamar de voto no município. E aí eu digo para você o seguinte, eu acho que nós nesse momento estamos com uma visão de construir um novo momento com o PT. É incompreensível a gente não deixar preparar o partido e é isso que eu vou começar a fazer agora como presidente do PT. Nós vamos preparar o partido para uma grande aliança, para uma grande frente, para disputar as eleições de 2016. A nossa participação em outros governos, participamos aí da gestão do PMDB e nós percebemos que não foi uma gestão que nos deu fruto. Nós conseguimos trazer para cá, filiar no PT a Sandra Batista, conseguimos chegar à cadeira de vice-prefeito desse município, mas infelizmente, naquele momento, nós, a companheira saiu do partido, foi cumprir uma tarefa em Belém e nós acabamos ficando somente com o nosso vereador, um vereador eleito em Ananigua. Mas a nossa votação, a nossa última votação, batemos os 6% da votação do município e isso é um fator preponderante para poder dizer que se a gente conseguir compor uma frente, conseguir trazer outros partidos para poder fazer um debate sobre Ananigua, sobre as políticas públicas de Ananigua. Eu tenho certeza que em 2016 nós vamos chegar para uma frente montada para fazer uma disputa real, seja com o pioneiro, seja com o TNTB, seja com qual for os atores que estarão colocados nessa disputa em 2016. Beto, para terminar, fala o local, o dia da votação do PED. dia 10 de novembro, estamos convocando, conclamando toda a militância, a votação será aqui na sede do partido, aqui na Estrada da Providência, próximo ao complexo do 8, vai ser das 8 às 17 horas. Então, todos os militantes que estão na lista, aptos a participar, estão convidados para vir, para participar desse momento único na história do PT Ananigua e construir com a gente, aqui conosco, uma nova história. Certo? Então, todos vocês estão convidados. Dia 24, e aí eu já deixo o convite, dia 24 nós vamos estar fazendo um grande ato público ali na entrada do Júlia Sefé, no Clube dos Engenheiros Agrônomos, nós vamos fazer um grande ato público e vamos chamar toda a sociedade de Ananigua para participar, os vereadores, os partidos políticos, todos estão convidados a participar com a gente dessa grande ação da militância do PT lá no Clube dos Engenheiros Agrônomos, dia 24, nós vamos fazer esse grande ato público do PT. Muito obrigado ao Ananigua e Debate e a gente continua nessa luta. Obrigado, né? e a gente continua nessa luta. Obrigado, né? 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 Obrigado.